Fala galerinha, tudo tranquilo? Vamos aqui pra mais uma questão da UERJ 2016, segundo exame de qualificação, questão 36, é questão fácil, bem tão fácil que eu vou ampliar bastante aqui um assunto que, cara, é muito clássico de vestibular, beleza? Então lembrem aí, gente, que aqui no Kibio tem um canal de membros pra UERJ em que eu pego todas essas questões da UERJ, organizo por assunto, explico mais os conteúdos e, cara, preparo vocês aí pras provas da UERJ, beleza? E lembrando também, gente, de se inscreverem aí no canal, galera, muito importante aí o apoio de vocês, a gente precisa aí, né, que vocês comentem, né, deem um joinha, pô, e, obviamente, passem aí pros amigos também que estão nessa luta aí junto com vocês, maravilha? Vamos com tudo? Segue a vinheta! Então o cara tá falando o seguinte, ó, que um morador de uma cidade situada no nível do mar decidiu passar um período de férias em uma cidade com altitude de 2.500 metros, beleza? E antes da viagem, os resultados do seu exame de sangue eram compatíveis com a normalidade de todos os parâmetros medidos. No entanto, logo nos primeiros dias de viagem, sentiu fortes frunturas e dores de cabeça, apesar de não ter entrado em contato com agentes infecciosos ou com substâncias químicas nocivas ao organismo, vou, 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 cachaça, não tomou nada, filho, né? Então as condições ambientais responsáveis pelo surgimento desses sintomas são também responsáveis por estimular o organismo dessa pessoa a produzir um maior número de células denominadas, opa, opa, opa. Galera, lembra o seguinte, quando a gente fala de células sanguíneas, ok? Lembre que quem é responsável pela produção delas é a nossa famosíssima medula óssea vermelha, que compõe o que chamamos de tecido hematopoético, que é basicamente um tipo de tecido conjuntivo, beleza? E, cara, origina essas células. Então lembra que lá, vou desenhar aqui melhor, tá? Porque ele, pô, desenhou a medula óssea aqui num esqueminha aqui, mas lembra que a medula óssea, ela tá organizada principalmente nas extremidades, ó, dos ossos longos, beleza? Temos outras localidades também bem estratégicas, tá? Pra produção de células sanguíneas, como por exemplo, né, a nossa queridíssima bacia, beleza? Tranquilo? Então tem vários locais aí em que tem produção. E lembre que, ó, mas pra pegar o caso mais clássico dos ossos, né, mais longos, lembra que ao longo do desenvolvimento do indivíduo, né, quando ele tá na fase lá, quando ele é no embriãozinho, né, Praticamente todo miolinho aqui, ó, toda medula, ela é vermelha. Só que ela vai depois sendo substituída, principalmente aqui no cilindro, né, lembra que a gente divide aqui, ó, em epífise. Opa, comi um Fzinho aqui, tô com fome. Epífise e diáfise, ok? Então, o cilindro, né, é a diáfise, onde que tem a medula óssea amarela, ok? A vetão, então, aqui foi sendo substituído por tecido adiposo. Perfeito, essa é a leitura. Agora, na medula óssea vermelha, ok? Na medula óssea, né, vermelha, aqui, a gente separa duas linhagens de células. A famosa mieloide, ok? E a linfoide, ok? A linfoide, já caracteriza, principalmente, os linfócitos, que é um tipo de leucócito, glóbulo branco. Já a mieloide, cara, meu irmão, produz de tudo ali. Hemácias ou eritroblastos, né, que na verdade vão se diferenciar em eritrócitos quando caem na circulação, né? Glóbulo vermelho, cara, muito nome pra uma coisa só, né? Aí a gente tem neutrófilos, macrófagos, basófilos e osinófilos. Tem os megacariócitos, que se fragmentam e dão origem às plaquetas. Então, a mieloide, meu irmão, dá muita raça de células, beleza? Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem essa parte de produção de células de maneira um pouquinho mais específica, beleza? Tá mais bonitinho. Porque o meu papo aqui, principalmente relacionado, né, a essa questãozinha, vai estar muito atrelado, tá, a exatamente quem, galera? Bom, linfócitos, a gente vai caracterizar principalmente qual função? Defesa imunológica, certo? Hemácia, transporte de O2. Plaquetas, coagulação, ok? Coagulação. E megacariócitos, o cara botou aqui de pegadinha porque é exatamente ele que origina plaquetas, beleza? Então, galera, se você tá falando aí de um ar mais rarefeito, ficou mais fácil, né? Já que você subiu aqui, ó, tanto aqui, ó, subiu um morro, né? Você vai pensar na questão das hemácias, ok? Então, pra gente ampliar, pra essa questão ficar mais bonita pra vocês, repara que a gente tem um carinha que, meu irmão, ele é muito importante nesse estímulo à produção de células, né, pela medula. Nosso queridíssimo rim. Olha o rinzão aqui, bonitão. E aí, a gente tem alguns fatores, ok? Que podem estar relacionados à ativação, né? O estímulo deles, ok? Pra produção da eritropoetina, beleza? E um dos fatores que tá aqui encabeçado nesse esqueminha, ó, olha só, o oxigênio atmosférico, beleza? Então, o oxigênio atmosférico, no caso, a diminuição dele, né, que é o que caracteriza um ar mais rarefeito, ó, 2,5 mil metros, ok? A gente vai estimular a produção da eritropoetina, que vai bater lá na nossa medula e vai falar, galera, vamos produzir. Vocês não precisam saber dessas diferenciações aqui, tá, galera? Não precisam saber, tá? Nem proeritroblasto, tá? Se você tiver ideia já de eritroblasto, tá, originando os eritrócitos, já tá bacana, tá? Pode simplificar aqui, ó, que no ensino médio, no máximo, eritroblasto, ok? Se diferenciando em eritrócitos, beleza? Lembra que a maturação do eritroblasto nos mamíferos, isso é muito importante, ó, Tá relacionado à perda de algumas estruturas celulares, tá? Como algumas organelas, ok? E como, principalmente, o núcleo, ok? Então, a forma que a gente dá... No desenho aqui, ele tá tentando demonstrar, né, de maneira melhor do que a minha aqui, né? Que eu tô botando aqui, ó, o formato bicôncavo, ok? Das hemácias, isso é importante, porque aproxima, né, a superfície das células com as hemoglobinas que estão no interior. E é a hemoglobina que, de fato, que se liga ao oxigênio, beleza? Então, lembrem que nós temos células sem núcleo na nossa vida, né? Principalmente quem? As hemácias. Então, questões muito clássicas surgem daí do cara querer fazer um exame de DNA. Aí ele pergunta se pode utilizar a hemácia ou não, aí você tem que dizer que não, porque nos mamíferos a hemácia é anucleada, beleza? Então, galera, esse papo aqui da eritropoetina já apareceu, ó, a gente pode simplificar aqui, ó, EPO, ok? Já apareceu em inúmeras questões vestibulares também relacionadas ao que chamamos de doping, né? O cara, né, o atleta, ele antigamente, ele fazia introdução da eritropoetina para estimular a produção de eritroblasto. Olha só que maravilha, né? No caso de eritrócitos, né, da hemácia. E aí ele tinha, né, uma capacidade de transporte de oxigênio maior do que os atletas, né, os concorrentes dele. Só que aí vem as questões que também ele podia trabalhar, né, na letra B dessas questões, que era qual o grande pepino disso. Lembra que o sangue com mais eritrócitos, né, ele tende a ficar entre aspas, entre aspas mesmo, dá pra você entender, fica mais grosso, beleza? Se ele fica mais grosso, já que a gente fala de medicamentos que ficam mais fina, né, afina o sangue, né, e ajuda e dificulta, na verdade, a coagulação, certo? A gente tem a relação muito clássica do ácido acetil salicílico, famoso AS, beleza? Agora, quando fica mais grosso, o sangue também tem uma dificuldade maior de circulação, o coração tem que bater mais forte, aí eu posso relacionar problemas cardíacos a esse atleta, beleza? Então, galera, a resposta era muito fácil, mas eu trouxe outros assuntos aqui, pô, ampliei bastante para fazer com que esse vídeo sirva como uma excelente revisão de conteúdos pra vocês e até mesmo especificar um pouquinho, né, porque esse lance da hidritropoetina é um assunto já um pouco mais específico, tá? Mas pode vir, porque ele já caiu demais em vestibulares. Show? Então, espero que tenham curtido. Meu irmão, qualquer coisa, manda mensagem aí, perguntando qualquer dúvida. Vamos com tudo. Até a próxima. Tchau.